Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como melhorar a qualidade de imagem da sua webcam. Vou mostrar para vocês desde o driver dela até as configurações aqui do OBS ou de qualquer outro programa de gravação, as técnicas vão ser as mesmas. Eu sou o Daniel, esse é o Abrigo 76 e aqui eu vou te ajudar a editar seu vídeo, fazer sua gravação, criar conteúdo pela internet, YouTube, Twitch, dentre outros e vamos começar. Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é a imagem que eu uso para gravar. Existe diferença na hora que eu vou fazer gravação, na hora que eu vou gravar com menos iluminação, com mais iluminação e na hora que eu vou fazer live. Essa imagem em específico eu deixo as cores bem básicas com a iluminação correta para o setup que eu tenho, mas ela não tem muito contraste, não tem muita nitidez, isso porque isso aqui ainda eu vou levar para um programa de edição para poder editar, mas se você vai fazer lives, a configuração é outra e vai fazer gravações sem precisar editar, também é outra. Eu vou mostrar para vocês primeiro as configurações do meu drive e depois eu vou te mostrar como configurar aqui no OBS do zero, desde a imagem que vem da sua webcam até que ela fique no ponto que você precisa para poder gravar ou fazer sua live. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar todos os tratamentos que eu tenho aqui e no meu drive e a gente vai ver a diferença acontecendo. Primeiro vamos clicar com o botão direito aqui na minha webcam, clicar em filtros e você vai ver que eu tenho dois filtros aqui. O primeiro com a razão de cor, eu já tirei, você vai ver que tem uma pequena diferença, mas tem. E tem também o filtro de nitidez que eu vou tirar agora. O filtro de nitidez também vai dar uma diferença e eu vou mostrar mais à frente a diferença que eles fazem. E agora vamos no drive dela. O que vai acontecer é que a imagem pode ficar ruim, mas é normal que aconteça isso porque a gente vai mexer realmente de onde vem a fonte de vídeo. No meu caso é uma Logitech C920, mas qualquer webcam é o mesmo processo. Eu vou resetar aqui o meu perfil para padrão. Aqui não mudou muita coisa porque o perfil padrão e o perfil que eu uso é muito parecido, a diferença é que eu não uso nada automático. E aqui no perfil de vídeo, aqui sim, vai mudar um pouquinho. Eu vou colocar aqui em nenhum. Já escureceu um pouco a imagem e já também perdeu a questão do balanço de cores que eu tinha antes. Esse é o drive padrão. Eu vou criar um novo perfil aqui, adicionar novo filtro e vou mostrar o que cada função faz. Todas as funções tem tudo quanto é tipo de drive de vídeo. Então brilho, você vai aumentar o brilho total da imagem, ou seja, toda a pigmentação dela vai ficar mais esbranquiçada. O contraste. Quanto mais para frente eu coloco, tudo que é escuro vai ficar mais escuro e tudo que é claro vai ficar mais claro. Vocês percebam que aqui o branco da parede já está estourado. Quanto mais eu coloco, mais o que é branco fica branco, mais o que é escuro fica escuro. Vamos voltar para 50. Nitidez. Quanto menor, mais embaçada fica a imagem, quanto maior a nitidez, mais ele traz os detalhes. Reparem agora que os detalhes do cabelo e da barba ficaram muito exagerados. Quanto mais eu coloco, mais detalhe traz. Isso faz com que apareçam os poros do rosto, tudo direitinho. Porém, isso aqui em exagero não fica natural. Equilíbrio de branco, quando você está em alto, ele tenta ver a proporção de branco da sua imagem e automatizar. Isso é um problema, ele automatizar, porque dependendo da sua lâmpada, dependendo da sua iluminação, isso aqui pode mudar. Então, não deixe automático. Principalmente se eu aproximo alguma coisa da câmera, ele regula o branco. Se eu tiro, ele regula de novo. Isso é ruim, ok? Não deixe automático. Vamos tirar o equilíbrio de branco. E agora que eu tirei, eu fiquei todo meio azulado, uma com um pouco mais fria. Ou seja, se eu quiser que fique um aspecto mais frio, puxo para a esquerda. Se eu quiser que fique um aspecto mais quente, para a direita. Existe certo e errado nisso aqui? Não, não existe certo e errado. Mas você tem que encontrar um ponto onde o branco não fique nem avermelhado, nem amarelado, e nem o branco fique azulado. Agora sim, existem configurações que você quer que fique dessa forma, aí tudo bem. Você sabendo o que você está fazendo, você pode fazer, por exemplo, a noite mesmo, eu boto um pouco mais frio. De dia um pouco mais quente, isso quando eu estou fazendo lives. Eu vou deixar um pouco no centro aqui, na verdade um pouquinho para frente. E aí fica um pouquinho mais quente. Eu gosto desse jeito, não tanto. E o resto eu acerto no programa de edição. Em live não, em live não tem como você acertar. A configuração que você fizer aqui vai ficar. Então tira de alto e ok. Saturação é a quantidade de cor que tem na imagem. Por exemplo, se eu arrastar para a esquerda, eu tiro toda a pigmentação da minha imagem. E se eu arrastar para a direita, eu coloco mais imagem. Eu fico até com batom. Tentem fazer o seguinte, pegar um objeto e botar assim na câmera, um objeto que você conheça, você olha. Bom, essa cor aqui está exatamente a mesma dessa daqui. Então eu creio que 55% aqui no caso seria o ideal. Mas você pode estilizar colocando mais também, não tem problema. O vídeo ainda não acabou, mas se você chegou até esse ponto, é porque você tem interesse em edição de vídeo, gravação, criar conteúdo para a internet, YouTube, Twitch. Esse canal aqui eu trago exclusivamente conteúdos relacionados a esse assunto. Então você já se inscreve aqui. E se não quiser perder nenhum conteúdo do canal, clica lá no sino, ativa essas notificações, para que quando eu mande os vídeos, você já receba imediatamente. Aqueles que precisam de ajuda para poder fazer seus conteúdos, eu faço isso para os assinantes do canal. Os assinantes têm acesso ao nosso Discord, WhatsApp e podem tirar dúvidas diretamente comigo. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários e vamos continuar. Agora vamos às configurações. Quando é que você vai precisar de brilho? Quando sua imagem estiver escura. Se ela estiver escura, você precisa de brilho. Aqui eu não preciso. Por quê? Porque todo o brilho que eu estou recebendo da minha luz está suprindo. Contraste. Observem o seguinte. Se as cores estiverem um pouco acinzentadas, um pouco mais de contraste vai ajudar. Eu vou colocar aqui 54 e você vê que ele já pegou o azul da minha camisa e desceu um pouco o tom. E o meu cabelo também. Você não exagere no contraste, porque quanto mais contraste, mais escuro fica e menos natural. Então você tem que fazer o contraste aqui para corrigir sua imagem e não estilizar ela nesse momento. Porque nesse momento a gente está configurando o drive primeiro. Nitidez também. Eu costumo colocar aqui 5% a mais. Só para poder pegar um pouco mais de detalhes dos cabelos. Saturação também eu já expliquei. E o equilíbrio de branco vai estar diretamente ligado à sua iluminação. Se sua luz for branca, ela vai tender a deixar a sua iluminação mais fria. Mais voltada para o azul. Se sua lâmpada for amarelada, ela vai deixar mais quente. Então este ponto aqui é para a minha iluminação. Iluminação, para a sua pode ser aqui no canto, pode ser cá mais para cima. Depende da sua luz. Configurei aqui o drive de vídeo 3. Agora aqui na câmera existem alguns recursos que eu também quero configurar. Padrão, adicionar nova câmera. Isso vale para qualquer Logitech. E dependendo do seu drive, você pode fazer isso também direto no drive da webcam. Foco automático? Nunca. Só se você estiver em live e quiser mostrar alguma coisa, alguma coisa desse tipo. Foco infinito é esse aqui, é o zero. Mas dependendo da câmera, pode ser que quando você arraste para cá ele desfoque. Aí você tem que encontrar o ponto certo. Como é que você faz para encontrar o ponto certo? Pega um objeto qualquer com detalhes, como esse aqui por exemplo. Porque ele tem os detalhes ali da grade. É ótimo para fazer isso. Porque você vai encontrar o ponto perfeito quando você conseguir ver mais detalhes. Bem perto do rosto, hein galera? Pronto, aqui eu consigo ver todos os detalhes quando ele está para cá. Se eu colocar para frente, ele embaça tudo. Se eu deixar automático, ele funciona. Principalmente quando eu quero aproximar alguma coisa assim, ele funciona automático. Olha a blogueirinha. Pronto, funcionou. Não é que não funcione. Eu só não gosto e não aconselho também. Exposição. Aqui é que está o segredo da boa imagem. Na exposição. Vamos tirar a exposição e percebam o que acontece. A exposição está exagerada. Porque este ponto aqui é o ponto que eu utilizo para fazer lives à noite. Ou seja, eu preciso de uma exposição maior. Eu vou deixar a exposição no zero. E vocês vão ver agora a gente indo ponto a ponto até a exposição ficar ok. Quando é que a exposição fica ok? Quando você não tiver aqueles clarões na testa, certo? Geralmente na pele, no rosto, de onde vem a luz, fica um clarão branco. E quando você bota a mão assim também, você não vai conseguir ver as linhas. Vamos subir um pouco. Reparem que agora eu estourei lá no fundo. Percebam que a parede estourou. E quando eu botar a mão aqui, olha o clarão na mão. A exposição está errada. Minha exposição certa seria um pouco para trás. Essa seria a exposição para eu gravar. E aqui eu teria que fazer uma correçãozinha com brilho. Alguma coisa desse tipo. Vamos aqui em vídeo e aumentar o brilho. Para melhorar. Fica uma dica aqui agora para quem usa C920. Tem um bug nesse drive. Então eu vou colocar aqui de volta. E o bug é o seguinte. Quando eu uso exposição manual, eu consigo fazer a exposição perfeita como eu quero. Mas percebam que minha imagem ficou embaçada. Quando eu uso a exposição automática, ela desembaça. Isso não deveria ser dessa forma. Não deveríamos precisar usar a exposição automática. Mas no caso da C920, com esse drive em específico, só funciona bem dessa forma. Fujam do automático. A não ser que ele te cause algum problema, que é o meu caso aqui. Agora vamos vir aqui para dentro do OBS. E dentro do OBS, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Porque você já configurou a sua câmera lá no driver. Agora a gente vai configurar dentro do OBS. Aqui eu vou estilizar. Aqui seria a minha configuração, vamos dizer, base. Para tudo que eu vou fazer. Mas eu vou gravar à noite. Então eu preciso de um pouquinho mais de exposição. Eu vim aqui. Clico com o botão direito na minha webcam e venho em filtros. Dentro de filtros, eu vou vir aqui embaixo e adicionar um filtro. O primeiro que eu aconselho vocês a adicionarem é o correção de cor. Eu vou deixar aqui correção de cor tutorial. Reparem que os meus outros estão desligados. Aqui nós temos os mesmos controles do driver com as mesmas funções. O gama é um pouco diferente do brilho, porque ele funciona mais como uma exposição. Então quanto mais exposição eu colocar, mais branco fica. Aqui eu não preciso de correções para essa gravação. Mas, por exemplo, eu achei que ficou um pouco muito contraste para o horário que eu estou. Então eu vou vir aqui e baixar um pouco o contraste. Por que para o horário que eu estou gravando isso aqui de manhã? Em que por incrível que pareça a iluminação, sim, ela vai alterar muito a sua imagem. Brilho. Eu acho que nessa gravação eu precisava um pouquinho mais de brilho. Vou botar aqui 5. Então menos. 3. Saturação. Também eu preciso de mais cor caso eu vá fazer uma live. Porque se eu for gravar, depois eu corrijo isso aqui na gravação. Então vamos pôr um pouco mais de saturação. Aqui para mim está ok. A alteração de matiz para a esquerda você fica verde. E para a direita você fica, sei lá, roxo. Isso aqui é para corrigir problemas das câmeras. Tem câmeras que filmam muito esverdeado. Tem câmeras que filmam muito avermelhado. Então você corrige aqui. E a opacidade é justamente a quantidade de transparência que você tem na sua imagem. Caso você não queira a sua imagem 100% na tela, você vai baixar aqui a opacidade. Como vocês já conhecem esses controles aqui, vocês vão fazer essas configurações. E aqui você pode salvar, por exemplo, como correção de cor dia. E aí fiquei meio verde, né? Diminui a sua autoração. Aqui está bom. Outro filtro que você vai utilizar aqui é o nitidez. Essa nitidez, ela vai recuperar detalhes das arestas. Vai fazer muita diferença aqui no cabelo. Vai fazer diferença na sobrancelha, nos olhos. Vai fazer diferença no contorno da roupa. Então quanto mais nitidez você coloca, mais detalhe você resgata de sua imagem. E quanto menos nitidez você coloca, mais embaçado fica. Um valor padrão aqui é 0,8 ou 0,10. Vai funcionar para a maioria dos casos. Fechar. E neste caso de melhorar a imagem, é isso que você tem que fazer. Muito obrigado por ter assistido até esse ponto. E se você assistiu, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. De edição de vídeo, gravação, tweet, facebook, youtube. Ou seja, criação de conteúdo para a internet. Então já se inscreva. Ative o sino para receber as notificações. E se você precisar de uma ajuda ou de uma consultoria, você pode se tornar assinante do canal, pois os assinantes têm acesso ao meu Discord e ao meu WhatsApp. Para poder tirar dúvidas, sem precisar esperar muito pela resposta. Além disso, dependendo do nível da sua assinatura, tem mais benefícios. Como acesso remoto, chat de áudio. Além de aulas que eu posso dar para você uma ou duas vezes por mês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.